Você sabe o que é conta inativa do FGTS? É aquele dinheiro que ficou no fundo de garantia quando você saiu de seus empregos anteriores, mas só dos empregos que você deixou há mais de 3 anos. Consulte a sua carteira profissional e verifique se você se encontra nessa situação. Caso você tenha conta inativa e nasceu em janeiro, fique atento. A solicitação de pagamento começa pelos trabalhadores nascidos em janeiro. Se você tem conta inativa do FGTS e nasceu no mês de janeiro de qualquer ano, preste bem atenção. A partir de 17 de maio, começa para você o período de solicitação de pagamento. Mas o seu pedido deve ser feito de acordo com o dia de janeiro em que você nasceu. Consulte o calendário no cartaz explicativo colocado nas agências dos Correios e da Caixa Econômica Federal e siga atentamente as instruções. Já começou o período de solicitação de pagamento das contas inativas para os trabalhadores nascidos em janeiro. Mas atenção! O período para dar entrada em sua solicitação depende do dia de janeiro em que você nasceu. Consulte o calendário colocado nas agências dos Correios e da Caixa Econômica Federal. Agora, se você não nasceu em janeiro, ainda não chegou a sua vez. Aguarde! Na hora certa, você será informado.